Vejam agora no canal Loucos por Histórias, os melhores histórias e notícias dos artistas. A influenciadora Virginia Fonseca iniciou a semana de maneira muito positiva. Em casa, ao lado das filhas e do esposo Zé Felipe. Ela também convidou para almoçar com ela a cunhada Monique Isabela. Bom dia, flor do... Amor, amor da minha vida. Aqui até... Hum, você está chorando cebola. Socorro, socorro. Bem-vindo ao mês de abril. Obrigado, Zé. É o mês que a Peixinha veio ao mundo em José Garofi chegou. Sim. A brilhantando no planeta Terra. E funcionando a rotação da Terra. Eu tomo o remédio de bebê hoje. Tá tomando mais, não. E olha quem veio almoçar aqui comigo hoje. Jesquinha também foi no banheiro, mas tá aqui. Tem lugar pra sentar? Como que é? Você senta em qualquer lugar que você quiser, amor. Não vai ser que você não pode sentar na cadeira dele, não. Não, mas aí você pode sentar onde você quiser. Hum, delícia. Gente, já comecei a ganhar presente das minhas queridas. Não que esteja merecendo. O que você escreveu? Foi você, né, Jéssica? Cadê a cartinha? É pra ler? É pra ler. Eu vou postar. É flexível. Ela, eu sei que não fez nada. Eu sei que escreveu isso aqui, né? Você é igual rato, Isabela. Obrigado, viu, amigas? Você gostou, amiga? É lógico que eu gostei. Deixa de ser feio, ó. Hoje também, a Virginia Fonseca acompanhou a aula de natação da filhinha Maria Alice, que já sabe nadar muito. Olha só que linda. Ela também foi ao salão, né, lá da Poliana, cuidar dos cabelos, fazer uma super hidratação, porque essa semana ela tem vários compromissos. Não, não, eu tô. Ela tá na boca. Vamos falar, falar, falar. Filma, é ela. Todo medo de festa. Não, 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 não. Vamos falar, falar, falar. Uhul! Estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo. Olha, estou ouvindo. Quando está no olhar? Hidratando o cabelito, porque estava necessitado, né, Rodrigo? Nossa, mano, Ju. E essa semana tem mais produção. Então, realmente, o cabelo que lute. É vitamina nele, Vi. Hidratação. Estou sem roupas, gente. Estou sem roupa o dia a dia. Estou sem roupa o dia a dia. Porque o peito cresceu, o quadril largou. Tudo cresceu. Tudo cresceu, então estamos aqui. Zé, eu morri de inveja. Zé, não, amor. Amor vai morrer de inveja. Você quer que eu fale assim? O quê? Tá. Sabe onde que eu vou jantar, quinta-feira, depois do programa? Não. Adivinha. Na casa do Dudu. Você falou. O Lucas estava lá. Eu liguei e falei, gente, eu quero comer aí. Fala o peito pelo menos, vou dar uma marmita pra mim. Fala o peito pelo menos, vou deixar. Obrigado.